Oi, gente! Meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais comprinhas da coleção dos Ursinhos Carinhosos com a Xim. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Já temos vídeos dos Ursinhos Carinhosos aqui no canal. Esse seria basicamente um parte 2, sei lá qual parte, que é o Xim não para de lançar coisas dos Ursinhos Carinhosos. E é tudo muito fofo. E eu preciso. Eu só não compro tudo porque eu não preciso de tudo. É simplesmente assim, o que eu compro eu preciso, entendeu? Vamos começar por um dos mais fofos. Já vem, né, na sacolinha de ziplock dele, no saquinho, que é a coisa mais linda. Porque a dos Ursinhos Carinhosos é toda desenhadinha. Já tem mais de uma versão desse saquinho de ziplock dos Ursinhos aqui em casa. Olha isso, se não é perfeito. Orelhinhas, um rostinho, pelúcia, etiquetinha deles. O zíper. Tudo é perfeito. Vou usar na minha viagem desse mês. Tem um lugarzinho aqui, ó, pra você colocar umas coisinhas separadas. E é simplesmente perfeito. Mas, gente, sinceramente, o que você compra com esse preço no Brasil? Uma necessarzinha básica. Agora, olha isso aqui. Lembrando, tem um cupom de desconto, hein? Cupom de desconto não, cupom de indicação. O cupom de indicação você coloca num lugar diferente. Vai estar aqui do lado pra vocês verem. E vocês ganham R$10,00 de desconto nas compras acima de R$100,00, se for sua primeira compra. Ou R$10,00 de desconto nas compras acima de R$200,00, se você já tiver comprado outras vezes. É um cupom de indicação, tá, gente? É num lugar diferente. E você pode usar um cupom de desconto junto com esse cupom de indicação. Você vai ter mais desconto ainda. Compensa demais. E aí vocês compram essa necessaire. É maravilhosa. Eu comprei ela, já tava com desconto e aí eu coloquei mais cupom. Porque eu vejo, agora eu já tô assim, porque eu já comprei muita coisa. Então eu tenho que dar uma acalmada. Então eu coloco lá nos meus favoritos e fico esperando entrar na promoção. Normalmente entra. E aí sim eu compro. Usando mais desconto e pontos, gente. Pontos é uma coisa maravilhosa. Ó, eu tô falando, eu tenho uma coleção de saquinhos de espilocos só dos ursinhos carinhosos. Vários tamanhos diferentes. Quem quiser comprar pode entrar e comprar. Enfim, olhos e óculos. Olha só que a case dele já é a coisa mais linda. Ele já tá bem embaladinho, mas ele veio com mais embalagem ainda, gente. Só que eu já tirei. Tudo, sabe? Na lente tinha na... Como que chama isso aqui? Perna do óculos? Não sei. Tinha. Tudo tinha alguma coisa protegendo. Eu comprei o do Harry Potter também, tenho que mostrar pra vocês. Mas vai ficar pra outro que é lindo também, gente. Vem com esse paninho pra limpar. O do Harry não veio. O do Harry não veio nem com uma caseinha personalizada, cara. Eu tava esperando pra uma case personalizada do Harry. Mas o dos ursinhos veio. E aí você limpa. Tem o ursinho aqui na lente. Que eu vi de algumas pessoas, assim, nos comentários, que esse ursinho veio estragadinho. Uma dó. Porém, gente. Super dá pra tirar. Sinceramente. Acho que não vai fazer muita diferença. Pode ser até que melhore. Aí vem aqui o do G1. Muito maravilhoso. Gente. Ele é um óculos grande, tá? É bom, eu acho, pelo menos, que tira essa imagem de infantil dele, entendeu? Porque tem gente que vai olhar e vai falar Não, é um óculos infantil. Mas, gente, o tamanho dele não é nada infantil, tá? Deixa eu pegar meu espelho pra eu me ver. Olha! Cara! Eu amo! É a minha cara. Simples assim. Perfeição. Próximo produto. Gente, deve ter vindo em saquinho, só que eu acho que já está em algum lugar por aí. Pincéis. Eu vou mostrar já os dois. Olha aqui. Pincéis. Eu já tenho pincéis do Jocinhos Carinhosos. E eu amo! Todos os pincéis de coleção da Shein são perfeitos. Olha isso aqui. Isso aqui já é perfeito. Aí você sabe. Ah, eu já usei, inclusive, esse. Olha isso aqui. Formatos diferentes. São muito lindos. Muito bom, gente. Cada um tem o seu desenho. Per-fei-ção. Perfeição. E... Isso aqui é perfeição. Olha isso aqui. Gente. Muito gostoso. Muito gostoso, muito gostoso. E... A parte de baixo desses aqui... É... Tem relevo, cara. Tem relevo. Muito maravilhoso. Tem ele de vários jeitos. Ah, é muito perfeito. Não, gente. Essa parte aqui, desse pincel, é a perfeição. Sério. Próximo. Tem dois pijamas, os Jocinhos Carinhosos. E eu não vou mostrar pra vocês o corpo, porque ele é um pouco, assim, mais safadinho, entendeu? Ele mostra a bunda, tal... Mas... Fica perfeito. Ai, fica a coisa mais linda desse mundo. Muito gracinha. Muito gracinha. Essa é a parte de cima. Eu comprei no tamanho M e deu super pra mim. Então, se vocês quiserem ter uma noção aí de tamanho, tem vários vídeos aqui da Shein que eu mostro pra vocês as peças no corpo e falo o tamanho. Ele é bem curtinho mesmo. Ih, eu não sei se dá pra ver. Vou chegar de pertinho pra vocês verem, mas mesmo assim, acho que não vai dar pra ver. Ele é um tecidinho com uma pelúcia? Ou suede? Alguma coisa do tipo. Muito gostosinho. Porém, eu não usei ainda. Mesmo ele sendo de regata, eu acho que ele é quente. Deve ser quente pra usar nesse calorão que tá agora. Ai, muito maravilhoso. Vou deixar a fotinho da modelo aqui. Só que em mim fica diferente da modelo. Em mim fica mais certinho. Corpinho um pouco. Umas curvinhas a mais que a modelo aí. Enfim. Olha. Eu falo que tem vários tipos de saquinho. Olha esse aqui. Esse daqui, eu comprei pra fazer minha franja. E não usei até hoje. Mas eu vou cortar a franja de novo aí. Eu uso. Cada um tem um desenho diferente. Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem. Enfim, vem esses quatro. Esse daqui é da coleção da Ron Wee com os ursinhos carinhosos. Eu não lembro nem se eu experimentei. Eu acho que eu não experimentei esse daqui. Mas também não vou experimentar pra vocês. Porque é naquela pegada que esse aqui, então, vai ficar transparente. Porque o outro não é transparente. Mas eu sei que eu tenho certeza que é transparente. Ó. Esse aqui sim parece ser bem fresquinho. Olha a parte de baixo. Olha isso aqui na bunda. Esse aqui eu acho que ainda é mais curto que o outro. É do mesmo tamanho. Os dois são M. Só que esse daqui parece ser maior. Muito lindo. Vou deixar também aqui a foto da modelo. E como eu disse, é aquele negócio. Em mim fica mais certinho do que na mão. E por último. Olha o saqueio. Já morro com o saquinho de piloto. Eu comprei esse aqui porque foi o primeiro que eu vi na promoção. Mas tem outros deles. Que já entraram na promoção também. Olha. É um chaveirinho. Gente, ele é muito bonitinho. Tem uns detalhinhos, ó. Tem até o coraçãozinho na bunda. Aí ele vem com, né, um sorvetinho aqui. Tem um sorvetinho aqui. Tem o coraçãozinho. E esse negócio. Perfeito. Minha chave estará aqui. E essas foram as minhas comprinhas dos Ursinhos Carinhosos Cochinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau! Tchau!